Oi gente, tudo bem? Eu só tô aqui passando pra pedir pra vocês se inscrever no canal, deixar o like e, se possível, compartilhar pra outras pessoas, pra que o canal cresça mais. E é isso gente, muito obrigada por acompanhar o canal, um beijo pra vocês e aproveitem o vídeo. E é isso gente, muito obrigada. E é isso gente, muito obrigada. E é isso gente, muito obrigada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL